História é essa! 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 Olá, muito bom dia! Esse programa é o Que História É Essa? Todos os sábados ao vivo são 10 horas e 9 minutos aqui em São Paulo pela altv.com.br A gente está aqui pertinho do Parque de Ibirapuera da estação Metrô Paraíso Tudo pra dizer que você também pode vir aqui assistir o programa no estúdio é só se inscrever no e-mail quehistóriaessatudojunto arrobaautv.com.br Eu quero mandar um beijo pro pessoal do programa Sustentável, esse arco aqui com a Viviane, um beijo com o Ricardo estive aqui essa semana foi um super encontro, adorei falando de narrações de histórias de histórias para sustentabilidade foi tão legal, tirou uma discussão muito bacana, um diálogo bem legal se a gente pensar nesse patrimônio imaterial podemos dizer assim, né que vai continuando, continuando é o que a gente quer que a gente trabalhe, a gente produz Bom, Viviane está dizendo que o filho mais velho está todo animado aqui esperando e olha, Viviane, diga pra ele que hoje temos uma participação aqui mais, mas muito mais do que especial uma contadora de histórias olha, ela tem além de contar muitas histórias ela tem muita história pra contar de muitos trabalhos muitas possibilidades e eu quero também dar um oi aqui pra todo mundo que já está participando que está interagindo aqui com a gente e você que participa com a gente durante a semana que revê esse programa você pode rever também pelos sites pelo site da UTV pelas redes sociais você não pode perder participe aí com a gente tá bom? um beijo pra todo mundo e então eu vou logo anunciando pra não perder tempo afinal de contas o programa é que história é essa, não é? estamos aqui com a contadora de histórias e tantas outras possibilidades e artes que essa mulher produz que é a Kelly Horácio olá, Kelly bom dia bom dia bom dia tudo bem? tudo bem muito bem-vinda, viu? bom dia, pessoal aí de casa e tô muito feliz de estar aqui pra contar histórias pra vocês e quero ouvir histórias também né? é, isso é uma festa boa porque sempre as pessoas acabam também mandando histórias pra cá isso, tragam histórias pra cá pra gente poder ouvir eu vou começar contando uma história de sapo hum, é de sapo e o sapo era bem assim, ó ele fazia rugby 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 na verdade não era um sapo um sapo um sapo era um sapinho bem pequenininho mas a sua mãe já deixava ele brincar sozinho lá na beira da lagoa quer dizer sozinho sozinho não junto de seus amiguinhos sapos evidentemente hum teu próprio sapinho adorava brincar de pega-pega hum de amarelinha que mais você acha que ele gostava de brincar ela aí hum ele brincava de pular sim ele gostava de brincar de pular hum hum ele brincava tinha uma brincadeira que era preferida dele preferida é quem vocês acham aí qual é a brincadeira hã? hã? isso mesmo de esconde esconde ele adorava brincar de esconde esconde hum então um dia ele se empolgou na brincadeira e foi brincar mais longe do que devia do outro lado da lagoa hum e quando ele se escondeu atrás de uma pedra ele encontrou sabe quem? quem? hum 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 uma cobra isso mesmo ou na verdade não era uma cobra uma cobra era uma cobrinha ainda bem pequenininha mas a sua mãe já deixava ela brincar sozinha lá na beira da lagoa quer dizer sozinha sozinha não junto de suas amiguinhas cobras evidentemente hum e a cobrinha estava escondida atrás da pedra quando de repente surgiu o sapinho e quando os dois deram de cara um com o outro ai eles levaram um susto danado ai que susto mas eles se olharam se olharam hum e a cobrinha achou aquele bicho muito esquisito hum com aquelas pernas engraçadas aquela boca grande e o sapinho achou a cobra mais esquisita ainda hum com aquele corpo comprido sem patas hum e com aquela linguinha que fazia assim hum hum muito estranho mas como eles eram crianças hum eles se tornaram amigos em um minuto e foram brincar hum foram brincar de amarelinha de pega-pega brincaram de esconde de esconde e brincaram um minuto até que inventaram uma brincadeira hum a cobrinha se esticou todinha até uma árvore amarrou a sua ponta numa outra árvore e começou a girar assim girava 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 e o sapinho pulava 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 hum e assim eles inventaram a brincadeira de pula cobra depois a gente que aperfeiçoou pra pula corda hum e assim eles brincaram tanto, 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 tanto que quando viram hum já estava quase anoitecendo ai, ai, ai eu preciso ir embora senão a minha mulher fica muito perguntada comigo ai, eu também a gente se vê amanhã hum hum e os dois foram para casa quando o sapinho hum chegou na sua casa a mãe dele logo foi dizendo hum sapinho sapinho posso saber o que o senhor está fazendo aqui a essa hora o senhor está atrasado o que o senhor estava fazendo lá na beira da lagoa já está quase na hora do jantar ah, sabe o que que é mãe é que eu estava brincando com a cobrinha lá na beira da lagoa o que? ah, eu estava brincando com a cobrinha lá na beira da lagoa o que? eu estava brincando com a cobrinha lá na beira da lagoa ah, meu filho você não sabe que os sapos não podem brincar com as cobras mas por quê? ah, porque os sapos não podem brincar com as cobras mas por quê? porque as cobras comem os sapos ah não quando o sapinho ficou sabendo da triste notícia ele ficou muito triste muito, muito, muito tão triste tão triste que não quis nem saber de jantar naquela noite ah foi para o seu quarto e ficou ali escondidinho encolhidinho até que a cobra chegou finalmente também sua casa e quando a sua mãe viu a cobrinha ah, logo disse cobrinha, cobrinha posso saber o que a senhorita estava fazendo até essa hora lá na beira da lagoa a senhorita está atrasada para o jantar ah, sabe o que é mãe? é que eu estava brincando com os sapinhos lá na beira da lagoa o que? o que é? é, eu estava brincando com o sapinho lá na beira da lagoa o que? eu estava brincando com o sapinho lá na beira da lagoa minha filha você não sabe que as cobras não podem brincar com os sapos? mas por que? por que as cobras não podem brincar com os sapos? mas por que? porque as cobras comem os sapos? quando a cobrinha ouviu essa triste notícia ah, ela ficou tão jururu tão tristezinha que foi se enrolando 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 e também foi para o seu quarto e lá ficou toda encolhidinha também não quis nem saber de jantar naquela noite hum e no dia seguinte um sapo foi brincar na beira da lagoa junto e seus amiguinhos sapos evidentemente e a cobrinha também foi brincar na beira da lagoa junto de suas amiguinhas cobras evidentemente hum mas quando o sol iluminou bem no meio da lagoa o sapinho pôde ver a cobrinha e a cobrinha pôde ver o sapinho ah e os dois trocaram um sorriso e jamais se esqueceram do único dia que eles puderam ser amigos e olha só estamos aqui com o público animadíssimo no nosso chat participando aqui do programa o Thiago a Viviane que está aqui o Thiago está dizendo vou pedir para minha mãe me levar aí por favor estamos esperando você aqui aí você já conversa com a contadora conversa aqui com a gente quem sabe você não conta uma história também está dizendo que ele vai a uma peça de teatro hoje oba ele sabe que é lá no SESC vai perguntar o nome para a mãe dele conta aí para a gente que peça você vai assistir você sabe Thiago acho que a Kelly também tem uma história de teatro para contar para a gente não é? teatrista o que está vendo dessa história conta aí para a gente é então quando o Giba me chamou para contar histórias eu já vinha do teatro eu tenho um grupo chamado Trecos e Cacarecos e o grupo Trecos e Cacarecos já pesquisava a narração de histórias só que em fusão com a linguagem do ator e a linguagem do teatro de animação e o teatro de animação o que quer? dar vida a objetos inanimados então a gente já brincava com essa história de dar vida a objetos mas não só objetos e também marionetes fantoches bonecos de sombra o teatro de animação abrange todas essas técnicas cada espetáculo a gente faz uma técnica diferente bom desde 2009 eu fui convidada a participar do centro de formação de contadores de histórias que é sediado na biblioteca Hans Christian Andersen hoje eu já não estou mais a coordenadora mas eu continuo dando aula lá no centro de formação e para quem quiser aprender um pouco mais sobre a arte de contar histórias o curso é gratuito tem um curso de formação muito sério com uma carga horária de 60 horas e é totalmente gratuito realizado pelo sistema municipal de bibliotecas a biblioteca Hans Christian Andersen fica no Tatuapé próximo do metrô Tatuapé se você acessar o site bibliotecas.sp.gov.br você vai encontrar lá o endereço direitinho e mais informações sobre o centro de formação de contadores de histórias e eu também ministro cursos sobre teatro de objetos e narração de histórias então eu agora no mês de junho no centro cultural são paulo eu vou realizar um curso também de três noites direcionado especificamente para professores sobre um olhar sobre o objeto chamou esse curso de objetos contadores de histórias esse curso faz parte de um projeto muito legal do centro cultural são paulo chamado professor no centro e as informações também você encontra pelo no site do centro cultural de São Paulo e eu no final de junho vou dar um curso contando histórias com objetos na casa do pai de conta que fica lá na Lapa um espaço belíssimo da contadora de histórias Ana Luísa Lacombe que vai abrigar vários contadores de histórias vários cursos enfim um espaço onde é uma casa mesmo uma colhedora aconchegante para a gente ouvir contar histórias e poder mergulhar ainda mais nessa arte para saber mais sobre a casa do faz e conta e os cursos que tem lá você pode acessar o site www.fazeconta.arte.br barra blog da casa estão vendo pessoas quantas coisas é muitos espaços você que está aqui em São Paulo olha só quantas atividades gratuitas isso que é muito importante muito bom no centro cultural São Paulo também é gratuito é o Juliano que está lá coordenado isso isso o coordenado é o Juliano muito legal e com a Ana Luísa Lacombe também que é uma outra artista contadora de histórias sensacional a gente está aqui gente com olha muita gente boa pessoas comprometidas com a pesquisa comprometidas com conhecimento com essa mediação com essa aproximação mesmo de todas as idades todas as pessoas que queiram ouvir contar histórias que queiram aprender as coisas do mundo para o meio da palavra muito legal história é história é história é história é história é história é história é